Indústrias, fábricas, capitalismo, socialismo e proletariado. Tudo isso surgiu por volta dos séculos 18 e 19, período que ficou marcado pelo que muitos historiadores chamam de a dupla revolução. A Inglaterra introduziu no mundo uma nova forma de economia com a invenção da indústria. Mais ou menos ao mesmo tempo, a França popularizou no mundo as ideias políticas de direitos individuais e do poder emanando do povo e não do rei. Juntas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas criaram a base da economia e da política do mundo que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. E um detalhe, a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, elas acabam marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E hoje nós estamos num período pós-contemporâneo. O antigo regime europeu, o tempo em que os nobres dominavam a sociedade, tornava-se passado à medida que a indústria, uma nova forma de organização da produção, substituía as antigas manufaturas. O tamanho das cidades aumentava radicalmente e o número de pessoas no campo diminuía cada vez mais. Além disso, os revolucionários franceses acabavam com os privilégios da nobreza, propondo a igualdade perante a lei. Todos devem ser cidadãos, com direitos iguais. Encerrava-se aos poucos o tempo da nobreza. Abria-se o tempo de uma nova classe dominante, a burguesia. É preciso ficar claro o termo revolução. O que vem a ser revolução? Então, primeiramente, dou um conceito. A revolução é um processo que acaba atingindo toda a sociedade. Então, atinge a questão política, econômica, cultural, social, todos os segmentos da sociedade. Então, jamais podemos confundir revolução com movimentos, com manifestações, rebeliões ou qualquer coisa que venha nesse sentido. O termo revolução, ela altera drasticamente toda a sociedade. Por isso que dizemos que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a Cubana, a Chinesa, elas sim foram revoluções, porque alteraram toda a sociedade. Só para fazer um feedback, rapidinho. O Brasil, por exemplo, o Brasil nunca teve revoluções. O Brasil teve, ao longo dos seus 512 anos, o Brasil teve manifestações, movimentos, rebeliões, coisas desse tipo. A Revolução Francesa, ela vai ser um marco para a sociedade, porque ali a sociedade, ela começa a abrigar pela liberdade, pela fraternidade e pela liberté, fraternité e a igualité, que é a igualdade também. Já a Revolução Industrial, ela altera o modo de produção da sociedade. O que o homem até então produzia em questão artesanal, ele começa a produzir agora em forma de escala, em proporção bem maiores. A igualdade das pessoas perante a lei, com a destruição da nobreza, a camada de privilegiados, as novas tecnologias do século XIX, uma velocidade de produção de bens jamais vista. O mundo que se iniciou com a dupla revolução é baseado em mudanças na parte econômica do mundo com a produção industrial e política com o início das democracias liberais.